E aí galera fumaceiro aí ó aí ó foi saindo agora já fiquei enganchado aqui ó na primeira cidadezinha E aí galera quem tiver aí no Nabung aí ó sentido aí Paranavaí nem vem viu tá tudo parado aqui ó ó como é que tá isso aqui ó Aí ó Soneca, Fabrício a galera aí que tá pode ir embora pra casa viu vai por ali por Por um muarama ali que aqui você não passa mais não viu aí cabelo como é que tá aqui ó O que que eu arrumei aqui ó fui ficar dormindo na estrada aí ó Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos